Fala tanto estranho quando ela apareceu Os olhos que passiam logo, me estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me faz estranho É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o meu lado aqui do Nordeste Vagos não existe sobre a Brada Peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor AJ Vitor bate forte AJ Vitor bate forte Fala tanto estranho quando ela aparecer Os olhos que passiam logo, me estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Meus amigos falam que eu sou demais Meus amigos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Aves não existe sobre a Brada Peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor AJ Vitor bate forte AJ Vitor bate forte AJ Vitor bate forte AJ Vitor bate forte